gente que legal olha pra vocês verem hoje eu vim aqui outro dia parece que a bica tinha estragado eu não sei que não tava funcionando né aí eu vim aqui agora conferir a bica tá funcionando olha pra vocês verem eu não sei se liga ou desliga sei que essa bica já é uma tradição de muitos anos tem muitos anos que ela funciona aqui carro-fipa vem aqui buscar água o povo vem pra lavar carro não é direto ela nunca tinha acabado não sei se aconteceu esses dias pra trás não tava funcionando mas agora eu vim aqui por surpresa ela tá funcionando e outro torozão d'água aí pra quem gosta de lavar o carro aqui já pode vir ela tá funcionando gente olha pra vocês verem olha que legal não é olha o torozão d'água olha isso gente eu já tomei banho nessa bica aqui ó e muita gente já banhou nela é uma água geladinha bem aqui na frente é o tem uma praia aqui na frente o rio aqui no rio Araguaia e tem uma praia bem aqui na frente no que eu criei lá ó tá vendo aí as que tem casa aí pra cima aí ó as casas ali pra cima né e bem aqui é a bica aí pra vocês verem que legal hein olha o espaço que tem aqui muita gente vem lavar a carro aqui muita gente vem lavar a carro aqui aí olha o torozão d'água aí ó até bom põe o carro debaixo aqui ó aqui ó põe embaixo e mete o sabão entendeu aí além de tomar um banho né deixa o carro limpinho porque aqui muita gente pegava aqui porque esse caminhãozão pico pegava água aqui direto pra levar pra cidade teve uma época que acabou a água aqui da cidade que tinha estragado aqui a bomba aí né e eles tava pegando água aqui entendeu e a água limpinha ó limpinha ó o espaço aqui é grande ó olha o espaço pra vocês verem é grande aqui ó vendo e é um torozão d'água hein um torozão d'água mesmo olha isso que show gente aí ela pega e desce aqui ó aí é descente pra baixo lá ó até cair no rio Araguaia aí olha o espaço que é aqui e aqui é bom bem fresquinho gente ó aí a mata aqui ó tem é a natureza né gente aí só que o povo tem que saber conservar também né olha que legal olha o tanto lugar aqui bonito gente aquele crieirinho ali ó vai lá no rio Araguaia e tem umas praias pra lá assim que todo ano tem praia o ano passado eu tomei banho nessa praia aqui ó é show uma praia que tem aqui lá frente eu não sei como é que tá vou dar uma olhadinha lá pra dar uma conferida aí daqui um pouco vocês acessam de novo bom vou parar o vídeo aqui e vou lá naquele lado ali ó aí vou até lá na praia até na beira do rio Araguaia pra ver como é que tá lá ok aí depois vocês pegam e clica aí eu vou mostrar pra vocês o que eu vi lá eu vou gravar e mostro pra vocês ok sabe né to sempre vendo alguma coisinha né vamos dar uma olhadinha lá o que que a gente vai ver ok abraço todo mundo sabe meu nome então é o grupo Lopes Kinan e dá aquela forcinha lá no youtube gente ok então tá eu vou lá naquele treirinho lá ó aquele treirinho lá aí tem uma estradinha entra ali tem uma matinha ali a gente entra até sair lá no rio vamos nessa eu e Deus